Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo e hoje purê de batatas. Você descasca as batatas, corta ao meio a água até cobri-las. Você cozinha deixando elas macias, tá? Você coloca um garfo, você vai sentir que elas estão macias, tá? Elas não precisam se desfazer, tá bom? E depois você vai passar aí pelo espremedor como eu passei. Pode ser uma peneira ou até mesmo um garfo, gente. O que você tiver em casa, tá bom? Você vai amassar todas elas, né? Ainda quentes, tá? De preferência elas quentes, tá bom? Fica bem mais fácil e bem melhor, tá bom? Depois que você fazer isso com todas as batatas, você vai pegar, jogar em uma panela, tá bom? Ó, terminei, joguei na panela. Com o fogo desligado, tá? Com o fogo desligado. Daí você acrescenta uma xícara de leite, uma colher de manteiga ou margarina. Daí agora você dá uma mexida, liga o fogo de médio pra baixo, tá? Mexe assim que nem eu tô fazendo. E acrescenta sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Dá mais uma mexida e tá pronto essa delícia. Hum! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.